Antes processado, Siqueira Júnior move a ação contra Xuxa Meneghel. Olá, eu sou Mayara Macedo e essa é a nossa notícia com os principais fatos desta segunda-feira. Compartilhe esse vídeo com um amigo e não esqueça de deixar o seu comentário. O embate entre os apresentadores Siqueira Júnior e Xuxa Meneghel na justiça parece estar longe de terminar. Depois de processos movidos por Xuxa, agora é a vez de Siqueira acionar a justiça contra a apresentadora em uma ação de reconvenção. Ou seja, vai acusar Xuxa daquilo que ela o acusa, por danos morais. Essa foi a estratégia adotada pela defesa de Siqueira. Uma especialista explica que uma única sentença decidirá sobre ambos os pedidos. Ou seja, uma das possibilidades é que os dois sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais na mesma decisão. A nova equipe de defesa de Monique Medeiros afirmou que a professora foi ao Salão de Beleza no dia seguinte ao sepultamento do filho, em Riborel, pois arrancava tufos de cabelo por nervosismo. Os advogados disseram que ela arrancou o mega hair que usa e não tinha como se apresentar daquela forma. Gravações do Salão de Beleza mostraram Monique no local, onde, no entanto, não fez apenas a manutenção do mega hair. Ela também contratou serviço de manicure, pedicure e um outro tratamento, totalizando R$240. Um menino de apenas 4 anos de idade morreu em casa após ser picado por um escorpião. O caso aconteceu em Goiás. De acordo com as autoridades, Davi Lucas chegou a sofrer três paradas cardíacas, mas foi reanimado pela equipe médica. No entanto, o menino sofreu uma quarta parada cardíaca e não resistiu. A mãe da criança disse que o filho vomitava muito, estava gelado e delirava. A Secretaria de Saúde acredita na hipótese de choque anafilático. A Justiça do Distrito Federal condenou a Editora 3, responsável pela revista Istoé, a indenizar o jornalista Alan dos Santos, fundador do Terça Livre, em R$25 mil por danos morais. O motivo foi uma matéria falsa publicada pelo veículo. O diretor da publicação, Germano Oliveira, também foi condenado. Em janeiro deste ano, a Istoé acusou Alan de receber mesada de R$100 mil da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Na época, a SECOM emitiu uma nota oficial negando qualquer repasso de verbas governamentais ao Terça Livre ou para Alan dos Santos. Esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e até mais.